Aí moça, agora eu vou mostrar pra vocês aqui, como vocês já viram antes, né, aquela, tinha umas fotos lá, que era quando eu comecei a fazer essa mandoca, que, na verdade, eu comecei fazendo ela com motor de fusca, mas daí eu vi que com motor de fusca era meio complicado. Daí eu peguei e cortei tudo ela, e pra fazer com o motor, com o CHTzinho 1.6, que é muito melhor, menos barulho, eu gosto de viajar bastante, principalmente agora que o meu tricípio tá preso, tá lá no Chile já faz 50 dias, então eu tô aqui terminando de me divertir com ela. Aí, vou mostrar pra vocês aqui, porque no princípio, como vocês viram, ela era com motor de fusca, aí foi cortado, aí eu resolvi melhorar, cortei ela todinha, coloquei o motor de CHT, andei, como vocês viram, e daí resolvi melhorar mais ainda, melhorar o sistema de câmbio, melhorar o sistema de refrigeração, e ela tava muito alta, e ela tava muito alta, eu resolvi cortar, porque eu sou um cara baixinho, tenho 1.60, não dá. E tá aqui o chassi pronto já, só tô dando uma mais acertada nele, fazendo uma alavanca de creme bacana, procurando fazer um troço, não pra não ficar gastando dinheiro com torneiro, você tem que ter, você tem que usar a sua inteligência pra você não gastar muito. Cortei tudo, ela baixei, eu mudei o sistema de refrigeração, sistema de câmbio, sistema de embreagem, e por hora é isso, moçada. E logo eu vou mostrar pra vocês como é que foi que eu fiz o sistema de câmbio dela, e assim conforme ela for montando mais, eu vou mostrar pra vocês. Beleza? Acesse lá o canal nosso lá, e a gente vai demonstrando, se precisar algumas dicas, e acerta lá o nosso canal pra poder curtir o nós lá. Valeu? Obrigado. Obrigado.